Se eu perder pra ficar promete que não vai embora Sem tempo a perder bebê já passou da hora Se você se entregar pra mim Peste, peste só mais um pouquinho Louca, linda se bem de lala Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba com a postura do pai Pai, pai Não, não, louca Linda se bem de lala Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba com a postura do pai Pai, pai Se eu te pedir pra ficar promete que não vai embora Sem tempo a perder bebê já passou da hora Você se entregar pra mim Peste, peste só mais um pouquinho Louca, linda se bem de lala Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba com a postura do pai Pai, pai Oh, 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 louca Linda se bem de lala Mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, acaba com a postura do pai Pai Of you, bitch You're 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 Legenda Adriana Zanotto